Francisco, perguntava-lhe em função do primeiro jogo, percebeu-se claramente que os ingleses ficaram desconfortáveis com a vossa raça, com a estratégia de lista e falam agora quase num apelo às tropas para vos tentar eliminar amanhã num jogo aqui no Emirates. O que é que concretamente vocês precisam fazer para anular essa vontade deles? E perguntava-lhe também, já que estamos em Inglaterra, um país cheio de dinheiro, grandes equipas, grandes treinadores, grandes jogadores, se acha que o ministro Sérgio Conceição neste momento é um dos melhores treinadores do mundo? Primeiramente, em relação ao... já não me recordava, estava muito feliz. Ah sim, sem querer entrar muito ao pormenor, sem querer dizer muito aquilo que é a estratégia e aquilo que foi trabalhado, sabemos que temos que ter muita personalidade, caráter, porque sabemos que estamos a jogar a segunda mão dos oitavos final da Liga dos Campeões e só uma equipa, à imagem daquilo que fomos na primeira mão, em termos de atitude e de agressividade, poderemos conseguir um bom resultado. Depois, em relação ao treinador do... ao ministro Sérgio Conceição, eu acho que sim, que é um dos melhores treinadores do mundo, já o provou, já o provou no Flóculo Porto há muitos anos, porque está aqui, e eu sei que o tempo vai me dar razão. Então, vamos lá, vamos lá.